Que boy chiclete, chiclete Toda roupa que eu ponho você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco que tive que te dar A senha do celular para te perturbar Até com as minhas amigas você quis implicar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor, me deixe em paz Porque eu já não quero mais isso pra mim Então me ajuda, se toca, vi, se desgruda Me solta, me sofocou, chegamos ao fim Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, não me sofoca Senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Perdeu o corpo, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Não me sofoca, senão eu vou embora Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Perdeu o corpo, eu uso e jogo fora Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, onde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho, você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco, que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até com as minhas amigas, você quis implicar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor, faz, porque eu já não quero mais Isso pra mim Então me ajuda se toca, vê se desgruda Me solta, me sufocou Chegamos ao fim Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Não me suporta, senão eu vou embora Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Perdeu o corpo, eu uso e jogo fora Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Não me suporta, senão eu vou embora Que vai chiclete, chiclete, que vai chiclete, chiclete Perdeu o corpo, eu uso e jogo fora Que vai chiclete, chiclete Que vai chiclete, chiclete Que vai chiclete, chiclete Perdeu o corpo, eu uso e jogo fora A CIDADE NO BRASIL